A varula dos macacos, causada pelo vírus monkeypox, tomou proporções muito maiores do que se esperava quando os primeiros casos apareceram fora da África. A OMS declarou emergência internacional e muitas dúvidas surgiram sobre o assunto. Meu nome é Bethânia Nunes, sou repórter de saúde do Metrópolis e hoje eu te respondo como se proteger, quais são os principais sintomas e se a doença é considerada uma infecção sexualmente transmissível. No atual surto da varula dos macacos, os principais sintomas são febre de 38 a 39 graus Celsius, mal-estar, dor de cabeça, dores musculares, baixa energia e inchaço dos linfonodos, acompanhados por lesões na pele que costumam aparecer entre o primeiro e terceiro dia. Essas lesões parecem uma espinha, que se enchem de líquido e vão aumentando de tamanho, como bolhas. Elas podem aparecer no rosto, palma das mãos, sola dos pés, olhos, boca, garganta, virilha e regiões genitais e anais. Depois do vigésimo dia, as feridas formam uma casquinha, secam e caem naturalmente. Só depois desse momento, quando não há mais feridas, é que o paciente para de transmitir a doença e pode sair do isolamento. Estudos mais recentes também encontraram pacientes com sintomas mais raros, como dor na região do ânus, inchaço no pênis, inflamação do cérebro, conjuntivite e perda de visão. Profissionais da saúde estão tendo problemas na identificação da doença, porque os quadros clínicos causados pela monkeypox variam bastante. Nem sempre o paciente vai ter febre ou inchaço dos gânglios. Por exemplo, é importante pontuar que nem sempre as pessoas infectadas desenvolvem várias feridas. Por isso, a recomendação é que, mesmo que apareça apenas uma ferida suspeita, o paciente deve buscar ajuda médica. O vírus é transmitido pelo contato pele a pele com a pessoa infectada que tenha feridas ativas. A partir desse contato, o vírus pode se manifestar dentro de 5 a 21 dias. A doença é geralmente leve e a maioria das pessoas se recupera naturalmente, dentro de 2 a 4 semanas. A transmissão também ocorre com o compartilhamento de objetos, como roupa de cama e vestuários. As lesões localizadas nas regiões genitais, anais e orais não são características da varíola dos macacos detectada na África anteriormente, mas têm sido vistas nos casos do atual surto e muitas dúvidas surgem. Será que ela pode ser considerada uma infecção sexualmente transmissível? Estudos publicados no New England Journal of Medicine analisou 528 casos em 16 países e concluíu que 95% das infecções ocorreram durante o contato sexual. Outras pesquisas já tinham encontrado o vírus no sêmen de pacientes, mas nenhuma identificou o vírus ativo no sêmen ou no fluido vaginal. E é por essa razão que a varíola dos macacos não é considerada uma DST. A OMS alerta que no atual surto, a disseminação da doença tem acontecido principalmente entre homens que fazem sexo com outros homens. Porém, eles não são os únicos que correm risco. Qualquer pessoa, independentemente do gênero e orientação sexual, pode contrair a doença. Especialistas alertam que a tendência é que o vírus se espalhe cada vez mais para outros grupos populacionais e que é preciso tomar cuidado para não criar estigmas ou preconceito em torno da doença, pois isso prejudica o combate ao surto e o acesso ao tratamento. O primeiro passo é evitar o contato com pessoas infectadas, higienizar sempre as mãos, não compartilhar objetos pessoais como talheres, toalhas e lençóis e evitar o contato próximo, incluindo o sexual, com pessoas desconhecidas. Porque mesmo que o uso da camisinha seja primordial para evitar a transmissão de várias doenças, só o preservativo não é suficiente para evitar a infecção durante o sexo. Isso porque as lesões causadas pela doença podem estar em qualquer parte do corpo que se toca na atividade sexual, como a face, os braços e as pernas. A vacina já existe. Uma empresa dinamarquesa chamada Bavarian Nordic produz a Invanex, que é um imunizante seguro e eficaz contra a varíola humana e a dos macacos. Mas como ela é a única empresa que fabrica, e nesse momento os estoques são baixos e insuficientes para uma campanha de vacinação em massa, há uma disputa acirrada pelo mundo. O Brasil já negociou a compra de vacinas, que devem chegar ao país ainda neste mês de agosto. No momento, a OMS recomenda que sejam imunizadas apenas as pessoas em maior risco. Isso inclui as que tiveram contato com casos suspeitos e profissionais de saúde em contato com pacientes. Apesar da doença ter uma taxa de mortalidade baixíssima, é preciso ficar alerta. Especialistas afirmam que a vigilância e a identificação rápida de novos casos, bem como o treinamento dos profissionais de saúde para identificar sintomas da varíola dos macacos, são fundamentais para a contenção do surto. Ficou com alguma dúvida sobre a varíola dos macacos? Deixe nos comentários! Para ficar por dentro de qualquer atualização da doença, siga o Metrópolis nas redes sociais e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!